Música Para comemorar o Dia Mundial do Diabetes, uma campanha com ações educativas está sendo realizada em Manaus para orientar a população sobre a doença. No mundo, 371 milhões de pessoas possuem diabetes e o Brasil está em quarto lugar com aproximadamente 13 milhões. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 5,8% da população a partir dos 18 anos são diagnosticadas com a doença, o que equivale a mais de 7 milhões de pessoas e 500 novos casos são registrados todos os dias. Por isso, com o objetivo de orientar a população por meio de ações educativas, a Secretaria Municipal de Saúde está realizando a campanha Mundial do Diabetes com o tema Educar para Prevenir. O Dia Mundial da Diabetes aqui na UBS Morro da Liberdade e a gente pretende estender até a semana que vem, estando a unidade básica de saúde aberta para receber toda a população de Manaus, a fim de procurar receber palestras educativas acerca da doença e também, se possível, encaminhar ao profissional para identificar. Com o acompanhamento de uma nutricionista, a população também recebeu dicas de como alimentar-se bem e evitar a doença. A gente precisa ter uma orientação básica nutricional de não pular as refeições, fracionar as suas refeições, 5 refeições ao dia, tomar seu café da manhã. E a gente trabalhou aqui uma mesa bem extensa para dar orientação do carboidrato, do excesso de sal. E aí a gente tem que manter o que? Aquela incentiva de frutas, verduras e legumes, não esquecer as fibras que é importante. A autônoma Raimunda Rossi Reis conta que além de aprender mais sobre a doença, aproveitou a campanha para checar a saúde. Eu gostei, apesar que eu já faço isso em casa, né, tomar refrigerante demais. Eu tomo refrigerante, mas eu não tomo demais. Não como muito açúcar, que eu também não gosto. E assistir e ver, né, que a gente tem que saber se tem ou não, né. Eu quero pegar meus 60 anos agora daqui para frente e começar a melhorar a minha vida. A polícia rodoviária começa no fim da tarde de hoje a intensificar a fiscalização nas rodovias federais do Amapá. As BR-156 e 210, os policiais prometem rigor na fiscalização da lei seca. Mas alguns procedimentos aparentemente mais básicos também serão cobrados, como o cinto de segurança traseiro. Quem for pegar a estrada para curtir o feriadão no interior do Amapá tem que ficar atento. Nas abordagens, a Polícia Rodoviária Federal, além da documentação do veículo e do condutor, irá cobrar o uso do cinto de segurança. O cinto de segurança é obrigatório para todos os passageiros, mas ainda não é o costume no banco de trase os passageiros utilizarem. Nessa situação, a gente vai ser cobrado também, que também é passível de haver uma multa por essa infração. Mais de 40 policiais rodoviários federais vão atuar na Operação Proclamação da República. Eles estarão em pontos estratégicos nas estradas que interligam os municípios de norte a sul do Amapá. A fiscalização será intensa, com foco nas ultrapassagens indevidas, o excesso de velocidade e a falta de atenção. Também será rigoroso o combate a embriaguez ao volante. Durante toda a operação serão realizados testes do bafômetro. O motorista que for flagrado dirigindo sob efeito de bebida alcoólica, será punido com multa no valor de R$ 1.915. Além de ter a carteira de habilitação retida e o veículo apreendido. E dependendo do estado de embriaguez, pode até ser preso. A medição do condutor é 0,3 miligramas por litro de ar expelido. Acima dessa quantidade, o condutor, além das infrações administrativas, ele também vai ser encaminhado à autoridade policial pelo crime de trânsito. A operação termina meia-noite de segunda-feira. A Energia Sustentável do Brasil lança projeto em Porto Velho para qualificar a população no setor de turismo, com o objetivo de se ter um bom atendimento e melhorar a renda das famílias. Isso acontece devido ao programa de compensação social da usina hidrelétrica de Giral. A repórter Luana Souza tem os detalhes. Olá, acontece o lançamento do projeto de qualificação da cadeia produtiva do turismo de Porto Velho. E aqui ao meu lado está o diretor financeiro da Energia Sustentável do Brasil, Paulo Mantuano. Diretor, seja bem-vindo ao AmazonSat. O que motivou a vinda desses cursos? Esses cursos acontecem no âmbito das compensações sociais que a Energia Sustentável do Brasil vem fazendo. Desde que lá em 2009 nós iniciamos a construção da usina hidrelétrica de Giral. E qual o objetivo desse projeto? O objetivo do projeto é qualificar a população em geral de Porto Velho e em especial aqueles que já atuam na área de turismo. E fazer com que aumente a geração de renda, tanto para a população quanto para o município e até para o Estado. Como são feitas as inscrições? As inscrições são feitas através do site www.bplan.adm.br. Onde os cursos serão administrados? A gestão do programa é feita pela Bplan e os cursos serão administrados na cidade de Porto Velho e no interior também. E aí estamos falando da área de influência da usina hidrelétrica de Giral e estamos falando de Jaci, Paraná, Fortaleza do Abunã, Abunã e Nova Mutum, Paraná. Obrigada, diretor. Entrevista, AmazonSat. Voltamos com você. Começou no dia 11 de novembro a aplicação da Prova Brasil. A repórter Agnes Cavalcante tem as informações sobre este assunto direto do Acre. Agnes, quantos acreanos vão participar dessa avaliação? Cerca de 80 mil estudantes acreanos vão participar da Prova Brasil, que começou a ser aplicada em todo o país no dia 11 desse mês e vai até o dia 21 de novembro. Irão participar da avaliação estudantes do quinto e nono ano do ensino fundamental e do terceiro ano do ensino médio. De acordo com o Ministério da Educação, os estudantes devem responder a questões de língua portuguesa e também de matemática, além de responder a um questionário socioeconômico. O objetivo da avaliação é verificar como está a qualidade do sistema educacional brasileiro. E a partir desses resultados, deverão ser criadas e aprimoradas políticas públicas para melhorar a qualidade do ensino no país. De acordo com o diretor de ensino da Secretaria de Estado de Educação do Acre, Josenir Calisto, a Prova Brasil é uma avaliação necessária para que se tenha noção de como as políticas públicas estão sendo aplicadas e do que é possível fazer para melhorar ainda mais eventuais problemas escolares. De Rio Branco, Agnes Cavalcante para o AmazonSat. No próximo bloco, comando do 9º Distrito Naval anuncia mudanças que visam melhorar a navegação pelos rios da Amazônia Ocidental. Nós voltamos já já. E até a próxima.